Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Juno Conta Digital, exatamente isso. Nasce aí mais uma conta digital com cartão Visa, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Já pensou a sua conta PJ junto à conta Juno? Exatamente isso. Chegou aí Juno Conta Digital. Vamos conhecer um pouquinho quem é Juno. Veja, Juno atuamos no mercado de pagamento desde o ano 2000, inicialmente com a marca Boleto Direto. E a partir de 2014, com a plataforma Boleto Fácil. Em 2019, nasceu a Juno, buscando oferecer tecnologia em serviços financeiros de forma cada vez mais completa, indo muito além de boletos. Acreditamos que podemos fazer muito mais pelo seu negócio do que os tradicionais serviços bancários. Afinal, é melhor do que um banco. É a Juno. Desde o começo de 2020, somos uma instituição de pagamentos autorizada pelo Banco Central, focada em trazer segurança para as transações dos nossos clientes, com uma área dedicada em antifraude e complais. Aqui você tem uma conta digital completa, infraestrutura robusta, para integrar seu sistema, emitir cobranças, receber pagamentos e gerenciar seu dinheiro e seu negócio. Sem taxas escondidas ou surpresas. Aí eles mostram aqui mais de 30 mil clientes ativos, mais de 5,5 bilhões processados, mais de 5 mil parceiros e 106 milhões de cobranças emitidas. Esta é a conta digital Juno PJ. Agora vamos conhecer a interface do aplicativo PJ, veja. Bem, gente, é um aplicativo bem simplesinho. Você tem a opção de ver cobranças, verificar o saldo a liberar e o saldo do cartão Juno, tá? Você tem a opção de contas pagas, aguardando pagamento, atrasos, clientes, grupos, pagar, transferir, tá? Links de pagamento, recarga do cartão Juno e PIX também você pode fazer. Verificar o token Juno e central de atendimento ao cliente Juno, tá? Você tem a possibilidade de chat, aí tem os horários, suporte, tira dúvidas e enviar uma solicitação, reportar um problema, tá ok? No menu tem aí dados do meu negócio, extrato, token e central de atendimento. Agora vamos ver tudo que o Juno tem na sua conta, veja. A conta digital Juno é completa para PJ, emissão de cobranças, venda e receber via PIX, API robusta, gateway de pagamento, opção de transferências de dinheiro entre contas e contas terceiros, garantia e segurança. Ou seja, é uma conta simples da PJ, bem fácil de usar e manusear e você pode solicitar o cartão totalmente grátis, o cartão Juno PJ, tá? Aqui eu coloquei Leandro Vieira, mas você pode colocar o nome da sua empresa caso você queira na frente do cartão, tá? Então eu escolhi o meu nome, mas você pode colocar o nome da sua empresa caso você queira. O cartão é emitido grátis, você não paga nada e também você recebe ele neste encarte aqui, tá certo? Agora vamos ver as taxas e o que o cartão tem de bom, veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Por boleto você vai pagar R$ 3,90 e por cobrança paga no cartão de crédito R$ 2,99. Você pode parcelar as cobranças em até 12 vezes, possibilidade de cobranças recorrentes. A partir de R$ 2,99 por cobrança paga, mais R$ 0,40. Você tem a opção de receber 31 dias, 14 dias e 2 dias. Aparece para você no exemplo aqui as taxas. PIX, fazer pagamento lendo o QR Code estático é sem custo, EIRELI sem custo e limitada sem custo. Fazer transferência usando inserção manual ou chave PIX sem custo para o CPF, para MEI e EIRELI sem custo e limitada SA R$ 1,50. Outras taxas com PIX também abaixo, conforme estou mostrando para vocês. Boleto bancário por boleto R$ 3,90. Compensação em um dia, sem taxa de emissão ou cancelamento, boletos registrados automaticamente, parcelamento em até 24 vezes e possibilidade de cobranças recorrentes. Já o cartão Juro, transferência da conta para o cartão imediata e sem custo, sem anuidade, bandeira Visa, funções contactless, compras online e internacionais, saque em caixas eletrônicos 24 horas R$ 7,00 por saque, e preço do seu cartão Juro é R$ 16,90. Transferência entre contas Juro e sem tarifa, transferência bancária R$ 4,90, transferência via link R$ 4,90, e pagamento de contas sem custo. Bem gente, é mais uma conta PJ, para você aí degustar a conta PJ Juno. O meu cartão eu pedi pelo aplicativo e foi aprovado, sem fazer nenhuma interferência do valor na conta Juno. Vocês podem ver que não tenho nenhum saldo, não pedi nada também, conforme eu estou mostrando. no extrato lá, ops, não encontramos nenhuma informação, pois eu não fiz nenhum depósito para receber esse cartão. Ele veio sem fazer nenhum pedido de depósito. No entanto, se você tentar pedir o cartão e ele cobrar R$ 16,90, está bem claro aqui que ele cobra R$ 16,90 pela emissão do cartão. Então, se você for abrir a conta após esse vídeo, e ele cobrar R$ 16,90 por depósito, para poder receber o cartão, está escrito aqui que ele cobra R$ 16,90, mas quando eu pedi o meu, não estava cobrando nada. Tá ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. O Eric Violeiro, um grande abraço. Eduardo Oficial, um grande abraço. Daniel Santana, um grande abraço. A Dilson Barbosa da Silva, um grande abraço. William Alessandro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho